Meu Deus! Porque fez um barulho no chão, assim, um top! No dia seguinte, um joelho preto, eu trabalhava com ele, ele olhou assim, falou, você tá bem? Eu falei, você acha que eu tô bem? Você acha? Eu, não, então... Não, pera, só piora, só piora, é porque a cena como um todo, ela é humilhante. Eu, com o rabinho de cavalo, o rabinho ficou assim no chão, a mochilinha subiu pra cabeça, e eu assim, aqui, ó. Meu Deus! Então é o ex que você pensa de cara. Eu não pensei em ninguém, eu não sei do que você tava falando. Não, até aí vai de boa, até aí a confirmação chegou. Eu caí com os bracinhos e as pernas abertas. Bruna Marquezine conta uma história muito emocionante para um canal de TV. Bruna Marquezine fala do sonho com o seu namorado e diz que levou um tombo de joelho por estar pensando no seu namorado. Vem aí, irmão, que você perdeu. E aí Se ele te trobar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais E aí